Sebastião Mendes Pimentel, Kelly Ramos Fernandes de Oliveira, Luiz Fernando dos Santos e Maiterson Oliveira Silva são suspeitos de matar o Marcelo de Oliveira. Os quatro presos vão ser apresentados hoje pela polícia civil. Sebastião é suspeito de ser o mandante do crime. Ele é namorado da Kelly e a vítima é o ex-marido dela. Segundo a polícia, a mulher teria contado ao namorado que era agredida pelo ex-marido. E instigado por isso, Sebastião teria contratado dois motoristas de aplicativo para matarem o suposto agressor. Mas segundo a investigação da polícia civil, a Kelly teria outra motivação. Ela queria ficar com os bens do ex-marido. Esse caso vai ser apresentado pelo grupo antissequestro da DENQ.